O que a tute? O que a tute? O que a tute? Olhe a tute. Vamos fazer uma massagem. Estamos fazendo uma massagem. Vamos fazer uma massagem. Pode ter massagem aqui no chão, então no chão, no chão. Bom, tua mãe faz massagem na Tucci. Vocês também querem massagem? Também querem massagem? Também querem massagem? Téo não morde a Tucci, ela é menor. Isso é grandão, não pode morder a Tucci. Cadê a princesa? Cadê a princesa? Tucci, tucci, tucci. Não morde. Não morde. A mãe pega a bola. Deixa a mãe pegar a bola. Vou olhar pra ela. Então vai pegar a bola. Ah, boa! Tucci, tucci, tucci. Tucci, tucci. Tute, quem é a Tute? Cadê a Tute da mamãe? Cadê a Tute? Tu só quer saber de como, né, filha? É? Você gosta de ficar no colo? 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 É? Você gosta de ficar no colo? O que é isso? 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 O que é isso?